Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo e o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês ou eu quero estar falando pra vocês um pouco da minha indignação com o que aconteceu comigo Por volta das 11h30 da manhã, agora de hoje, claro eu fui fazer um trabalho no bairro Cidade Nova fui colocar em seu filme pra um cliente lá e esse cliente é portador de necessidades especiais, etc e tal porém, ao sair da casa desse cliente eu... pera aí, deixa eu resumir direitinho eu tive que comprar recarga pro meu celular porque eu não tava conseguindo falar com o cliente eu tava sem conexão de dados, essas coisas assim então eu não sabia qual que era a campainha da casa dele e eu tinha esquecido o número da casa no WhatsApp eu até consegui olhar o número só que quando eu fui ver, eu já tava procurando o cartão... o cartão pra colocar no meu celular e nisso eu fui nas redondezas ali eu vi que tinha várias casas, várias lojas com grades na frente, não dava pra você entrar não dava pra você entrar e não dava pra você... não dava pra você... não dava pra você entrar e o pessoal, quando vê o motoqueiro chegando, eles já ficam um pouco apreensíveis eles ficam com medo e embora também não me conheçam eu percebi isso e o que que acontece galera? isso, eu dei volta, achei uma senhora lá que eu não me lembro o nome dela me indicaram, fui lá, comprei o cartão, recarreguei, liguei pra ele e tal e... depois eu fui saber que aquele pedaço onde eu tava, ele era muito assaltado durante o dia, de noite, de tarde, a hora que for, era assaltado e eu não tava num dos melhores dias ali o que que acontece? eu... fiz a recarga do celular, consegui ligar pro cliente fui até a casa dele, executei o serviço, que é insufilme é uma coisa que eu tô mexendo atual... noto é uma coisa que eu tô mexendo atualmente e depois disso, o que que acontece? eu saindo da casa dele, me desse um moleque devia ter uns 15, 16 anos desce de dentro de um carro, onde tinha 3 ou 4 pessoas, não sei e anuncia um assalto eu assim, com o dinheiro no bolso não levou meu dinheiro nem o celular inclusive, o meu celular tá aqui eu dei sorte falou, me passa a grana eu... puta merda eu tava com 2 reais nesse bolso direito com 2 reais e o meu celular estava na mochila e ele queria minha mochila de qualquer dia eu falei, cara, isso aqui é ferramenta eu trabalho com isso, filme e tal, não sei o que e a arminha que eu vi desse moleque era de airsoft por que que eu descobri que era de airsoft? na ponta, ele tirou ali tirou aquela... na ponta eu não sei o nome que se dá na ponta tinha um negocinho, uma marca de laranjado de laranjado na ponta mas mesmo assim eu não duvidei eu entreguei os 3 reais era o que eu tinha no bolso ali e eu tava com 100 reais na mochila que eu tinha acabado de receber do cliente e eu fiquei com medo desse cliente sair de dentro da casa dele e acontecer alguma coisa com o cliente e eu não saberia qual seria a minha reação mesmo e eu ter desconfiado que a arma era de airsoft daí então o que que eu fiz? passei os 3 reais falei, tchau cara, vai embora não sei o que enfim eu montei na moto rápido e fui vendo fui o moleque só correndo o carro de onde ele desceu não sei onde foi parar eu não sei o que que esse pessoal arruma você vê eles chegando mas não vê pra onde vai não vê e tem horas que você nem vê de onde saiu qual o diabo de inferno que eles vieram e o moleque saiu correndo com a arma na mão com a arminha na mão sério saiu correndo com a arminha na mão falei, puta que pariu se eu fizer alguma coisa aqui eu vou tá correndo risco e vou tá colocando a vida de outras pessoas que estão na rua em risco o que que eu fiz? eu saí andando devagar na velocidade entre 15 e 20 km por hora na minha moto a minha moto nem grandes coisas não é eu fiquei com medo também de ele roubar a minha moto e olha aí que você vê a merda aí o meu prejuízo ia ser maior ainda apesar dos 3 reais enfim aí esse moleque eu vi que eu não sei se o carro abandonou ele o que que eu fiz? na hora que eu cheguei perto dele por mais que era 3 reais eu acelerei minha moto e dei uma bicuda nas costas dele ele caiu e esfolou ele esfolou até a sobrancelha o moleque esfolou ele rebentou todo e a arma caiu no chão só que nisso eu não ia procurar nunca sair em luta corporal com ele nem nada pessoas perceberam o que que aconteceu e... eu nem parei pra prestar socorro também não entendeu? eu sei que eu saí correndo peguei minhas coisas não, já estava com as minhas coisas eu vim embora pra casa então isso é só um desabafo você aí fica mais esperto também olhe para os quatro cantos de onde você estiver porque ladrão hoje em dia não escolhe idade não escolhe cor não escolhe gênero não escolhe nada eles estão roubando na luz do dia eram onze e meia da manhã minha indignação é essa aí galera fazer o que né então contando isso pra vocês aqui no youtube e depois eu vou estar falando de um vídeo de um ladrão que roubou minha mãe vocês não vão acreditar que aconteceu vocês vão rir demais um abraço do Léo aí falou